O Eduardo foi claro com você, foi objetivo em alguma questão que você buscava, que você não precisou falar pra ele? Foi bem objetivo e assim, eu fiquei super satisfeito com o que ele me falou. Já era uma coisa assim que eu já suspeitava, né? Sim. E ele veio, os mentores espirituais vieram a confirmar toda essa expectativa minha, né? Você falou que muitos fazem isso por dinheiro e tal, cobram, então você não vê isso positivamente. Mas você acha que eles acreditam em que fazem por bem ou a maioria quer tirar uma grana mesmo? O problema começa assim, aí que tá. Por que eu falo pra vocês assim, vários médiums falem ao longo do tempo. Eu acredito que até o João de Deus, que é um sem noção pilantra, ele tinha uma missão boa. Zíbia Gasparetto se vendeu pros livros, começa a psicografar e aí começa-se a ver a grana. Márcia Fernandes, Márcia Fernandes tem super conhecimento, mas a mulher cobra 600 reais e fala 15 minutos. Então assim, vários outros assim são dessa forma. E isso não tá certo, porque o cara começa assim, pô, nós temos um centro espírita aqui, um centro espírita pequeno e tal. Ou vai ter que trazer um médium não sei o que, vai ter que alugar, ah, vamos pedir 20 reais pras pessoas. Beleza, pediu 20 reais, viu que deu fácil. Pô, vamos fazer o seguinte, na próxima vez a gente pede 40 pra deixar 20 reais. Daqui a pouco o cara deixou com que o dinheiro o seduza, a ponto dele começar a pegar o dinheiro ao invés de se preocupar com as questões. Aí ele começa a se vender. Tem gente que vira, eu juro por Deus, tem gente que vira pra mim e fala assim, meu, eu pago o quanto você quiser pra ter uma consulta com você. Mas eu não quero. Primeiro porque, não, tudo bem, eu não sei de grana assim, né, porque eu tenho bastante dinheiro, ganho bastante dinheiro. Mas mesmo se eu não tivesse, eu nunca faria isso. Não importa se o cara quer pagar o quanto for, porque aí eu vou estar indo contra o espiritismo. E uma vez que eu faça isso, eu tô errado. Então comigo é o seguinte, eu não passo ninguém na frente. Minha prima fica enchendo o saco da minha mãe. Pô, o Eduardo não me atende, eu fico trocando o WhatsApp toda hora. Toda hora eu troco o WhatsApp, uma vez por mês. Porque eu não sei como, tem um grupo de umas meninas que ficam me perseguindo. E as meninas me perseguem tanto, elas enchem tanto o meu saco, eu não sei se a menina trabalha na Viva ou na Clara. Eu não sei como que ela consegue o meu número. E além disso, tem os parentes, não sei o quê. Eu não respondo, velho. Ah, porque eu sou sua prima. Não interessa pra mim. Ela que vai ter que seguir a ordem das coisas. Eu não posso privilegiar alguém porque é minha prima. Entendeu? Eu não privilegio ninguém. Eu atendo todo mundo da mesma forma igual. Eu acho que isso é o justo. Porque ela é minha prima, mas ela é outra que é prima de outra pessoa. Não é verdade? Então assim, pra mim, eu acho que eu tenho que ser o mais igual possível. Então o que eu recomendo? Não vá nunca em lugar que você cobra. Porque é lugar que cobra, espírito do bem. Não trabalha. Você acha que o espírito vai lá, vou fazer um bico aqui também pra ganhar um dinheirinho. Não vai, né, velho? E gente que pede pro espírito fazer algum mal, o espírito tem esse poder de fazer mal pra outra pessoa? Ele consegue, sim. Por exemplo, pra mim, não consegue. Porque eu me mantenho em boa vibração. Mas se a pessoa não consegue... Outro dia eu fiz um vídeo falando de macumba, quatro pessoas fizeram macumba pra mim. O meu metaforou. Juro por Deus. Fiz um vídeo falando dessas coisas de trabalho, quatro pessoas fizeram macumba pra mim. Então você vê, sem noção. Mas como você sabe que fizeram? Porque meu mentor falou pra mim. Ah, tá. Mas eu vejo macumba na rua, eu desmonto e jogo fora. Ah, é? Mas eu não recomendo ninguém fazer isso, tá? Porque normalmente tem uns espíritos atrelados lá, eles podem realmente te... Porque assim, aí tem gente que fala... O que é macumba? Macumba é o seguinte, o cara vai lá e pega uns espíritos e fala assim, ó, eu vou comprar umas frutas pra você, uma bebida, um franguinho e tal, né? E aí eu vou colocar ali pra você. O espírito vai lá, suga essa energia, se alimenta, foi dado pra ele. E essa crença, ele se alimenta também dessa crença? Não, aí ele vai lá fazer o que a pessoa pediu. E faz mesmo? E fica atazanando. Então, se é uma pessoa invigilante, que não faz evangelho no lar, ou que não tem uma religiosidade, ou que não é uma pessoa do bem, ela não está protegida disso. Uma pessoa que faz mal... Na verdade, assim, isso é uma coisa importante de explicar. Nós temos a nossa vibração, e a vibração é a que define tudo. O seu nível de felicidade não está... Olha lá, viu, Mandiba? Não está no carrão, não está na lancha que você tanto percebe, não está nas drogas, não está tudo. Não, mas agora é sério. Tipo assim, o nível de felicidade... Porque a gente vive numa sociedade que os caras falam assim, pô, quando você tiver tal carro, tal mulher, tal casa, tal coisa, você vai ser feliz. E não é assim. Porque eu tinha tudo nessa época e não era feliz totalmente. Você sempre tinha aquelas bads. Hoje eu sou feliz. Quando eu me recuperei espiritualmente, eu estava quebrado e eu era super feliz também. Então, assim, a nossa felicidade... Por que você vê nos Estados Unidos, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, os caras se matam, um monte de ator, um monte de gente que tem grana se mata. Velho, o Malinário Camboriú, onde a galera tem grana, muita gente tem muito dinheiro. É um dos maiores suicídios. É mesmo? É. Lá tem suicídio toda hora, meu. E é lugar que todo mundo tem grana. Você vê vários carrões. Qualificação. Você vê uma vida perfeita. Tipo assim, você tem uma vida muito boa lá se você tem grana. E a galera se mata. E você vai ver Japão, um índice altíssimo do suicídio. Estados Unidos. Os países que estão mais bem desenvolvidos, você tem um índice altíssimo. Por quê? A galera fica achando... O que tem de artista americano tem acesso aos melhores psiquiatras, melhores psicólogos, um monte de fãs, um monte de recursos, melhores carros. Porque o cara começa a buscar uma coisa que não tá lá. Ele começa a comprar coisa atrás de coisa e ele começa a buscar no sexo. Ele não encontra no sexo. Ele começa a buscar nas drogas. E o cérebro dele nunca tá saciado. Porque a felicidade não tá aí. A felicidade tá na vibração que você se encontra. Então por que Chico Xavier mora numa casinha? Quando foram perguntar pra ele, um dos últimos reportais, o último momento que Chico Xavier tá no YouTube lá, ele tá assim, ó, com sorrisão de uma ponta ou outra. O cara já não ouvia direito. Tava com dor no coração de várias fãs, da angina que ele tinha. Tava cego e ele nem ouvia direito o repórter de felizão. Por causa da vibração que ele tá. Então como que você melhora a sua vibração? Pela reforma íntima. Pela reforma íntima que você faz com que a sua mente fique bem vibrando. Então se você não tem raiva, não tem tristeza, não tem inveja, não tá egoísta, não tá crendo mal de ninguém, não tá com esses vícios te atrapalhando. E assim, eu não tô falando que o cara toma uma cerveja, que eu tô falando um cara que tem vício mesmo. Vício mesmo, né? É, vício, alcoólatra, exatamente. Se você não tá nessas coisas, você baixa sua vibração. Se você não tá, você aumenta sua vibração. Por que que eu falei que realmente o mandíbulo é um cara bom? Porque você vê, eu vejo a hora dele, não tem imperfeições. Ele não é um cara que tem problema com vício e tal. Tô zoando o mandíbulo assim. Tava zoando, mas é sério isso. Então, tipo assim, ele tá numa vibração boa. Pra ele melhorar a vibração ainda, ele tem que começar a estudar a questão do espiritismo, as coisas de Jesus, fazer o evangelho. Ele vai melhorando a vibração. Aí chega um obsessor, vem te atazanar. Ele não consegue, porque você não tá ouvindo ele. Não tem brecha. Não tem brecha. Mas aí, se ele conseguir provocar uma outra pessoa à sua volta, pra tentar te deixar com raiva, ele pode conseguir. E isso acontece muito, muito, muito. Nossa, comigo acontece toda hora isso. Entendeu? Tipo assim, os caras ficam tentando impedir. Outra coisa que acontece muito, é a pessoa vai assistir meu vídeo e não consegue entender nada. A pessoa escreve, cara, eu não sei porque eu não tô conseguindo ouvir seu vídeo. O obsessor... Eu vou contar uma coisa. Por que que eu tenho tanto segurança espiritual? Eu tenho aí... Sei lá, hoje em dia eu nem sei, mas deve ter uns 100 espíritos que ficam cuidando só da minha segurança espiritual. Eu tenho aí, sei lá, 3, 4 milhões de visitas por mês. Dessas visitas, vamos dizer que tem 1 milhão de pessoas que estão assistindo. Se cada 1 milhão dessas 1 milhão tem 2 ou 3 obsessores, a gente tem 2, 3 obsessores com raiva de mim. Porque como é que funciona assim? A historinha funciona assim. Joãozinho começa a assistir o cara do espiritismo raiz. Ele fala, mano, esse cara é meio esquisito, tem um stick com o pescoço e tal, né, mano? Tem um nariz grande, mas tem sentido o que ele tá falando. Começa a se interessar. Nisso, o obsessor vira para o outro e fala assim, caraca, mano, eu já ouvi falar desse negócio de espiritismo. Da última vez que isso aconteceu, a gente perdeu o efeito sobre o cara, né? Porque o obsessor tá lá, ele vive com o Joãozinho. Então, tipo assim, ele gosta de encher a cara sempre, de fumar uma maconhinha, que ele acha que não faz mal com o pé da boca em financiar o tráfico de droga, né? Que não é uma coisa, você compra uma maconha com sangue porque você tá financiando o tráfico de droga. Ele gosta de fazer as coisas meio egoístas que o cara faz. Então, ele tá, o Joãozinho tá alimentando o obsessor dele. O obsessor dele, tipo, é brother dele. Ele se vê como se fosse amigo dele. Aí, o Joãozinho tá lá, começa a assistir o meu canal e ele começa a se livrar desses B.O. Tipo assim, ele começa a melhorar a vibração dele, o cara começa a perder o efeito sobre ele. Aí, uma coisa que acontece muito, eles fazem o cara ficar com sono, eles fazem alguém atrapalhar ele. É a guerra que acontece entre o bem e o mal. Uma guerra espiritual. Isso, até que uma hora os espíritos perdem e eles começam a me procurar pra tentar me pegar. Porque eles não querem que eu faça isso, entendeu? Então, existem os tentáculos do mal, que aí, nos tentáculos do mal, vem desde lá de baixo, desde uma letra de música que propaga coisas ruins, que parece uma coisa inofensiva, mas tá trabalhando no inconsciente das pessoas e do subconsciente, até o nardone, até o estupro, até as outras coisas assim. Mas tem, então, você acredita nessas músicas como mensagem subliminar? Não é que é mensagem subliminar. Quando você coloca, por exemplo, eu vi isso hoje, uma música daquele loirinho lá, que acho que é filho do Leonardo, né? Que fala assim, senta, 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 senta pras crianças ouvirem, você tá trabalhando no inconsciente dela. Ela tá começando a achar que é normal esse tipo de coisa. Quando você coloca uma música que fala de droga e de bebida, que seja pro adolescente ouvir, você tá trabalhando com o inconsciente dela. Porque assim, você recebe as informações, depois você vai vivendo, sua cabeça vai trabalhando suas informações, seu inconsciente, ele pega o que você recebeu e vai trabalhando. Você tá normalizando coisas que não são normais. Entendeu? Aí por isso que hoje em dia, mina de 12, 13 anos, tá engravidando, tá transando com qualquer um, tá usando droga, porque tem música que fala, dá o toba pra não engravidar. E aí tá todo mundo tocando aí, achando como se isso fosse normal. Isso não é normal. Isso tá romantizando, normalizando algo que não é pra acontecer. Entendeu? Então, tipo assim, isso também é os tentáculos desses espíritos inferiores do mal, que vai desde os crimes maiores até as coisinhas menores. Entendeu? Então nós vivemos uma guerra entre o bem e o mal o tempo inteiro. Essa é a verdade. É isso. Eduardo, tem mais alguma coisa que você queria falar? Antes de eu fazer as três perguntas finais, de repente tem alguma coisa sobre o espiritismo que a gente não falou. Galera, eu recomendo vocês, sinceramente, a conhecer o espiritismo, porque a vida de vocês vai mudar. Independente das outras situações, do que você faz da sua vida, do que você pensa sobre a vida, conheça o espiritismo. E se você é espírita, eu convoco você, sei lá que câmera que tá aqui, eu convoco você a divulgar o espiritismo. Então pega esse vídeo que ficou um bate-papo legal, com umas perguntas diferentes, manda pra galera. Deixa o like aí, não esquece de comentar. E segue o meu canal, o Espiritismo Raiz, e meu outro canal de cortes, meu Instagram e essa bague. Eu tô fazendo propaganda, nem sei se eu podia... Você coloca aí embaixo. Essa bague, Espiritismo Raiz, TikTok, Facebook e tudo mais. E divulga o espiritismo e conheça, porque vai valer a pena. Vai mudar a sua vida. Ele te muda de dentro pra fora. E eu sempre termino aqui fazendo as três perguntas finais, como você não vai ser diferente, Eduardo. Olhando pra trás, qual foi o momento mais difícil da sua vida? Na verdade... O seu trabalho, né? Eu acho que eu não tive um momento difícil, porque eu acho que tudo é muito válido, sabe? Quando as dificuldades vêm, eu gosto muito, porque você acaba saindo muito fortalecido. Então teve um momento simples, tipo esse e tal, mas hoje eu entendo que foi a melhor coisa da minha vida foi ter acontecido aqueles problemas, senão eu estaria hoje igual um retardado que eu era, né? Entendi. Cara, essa pergunta eu acho que pra você vai ser bem diferente, porque todos nós vamos morrer. E você tem uma definição diferente pra morte, né? O que significa morte? Eu queria dividir essa pergunta em dois. Primeiro, o que é a morte pro espírita? E segundo, deixar suas últimas palavras aqui pra quem voltar nesse vídeo daqui uns 200 anos e saber qual é o seu epitáfio. Bom, o que é a morte pro espírita? Apenas uma mudança de dimensão, né? Não é uma coisa triste, então? Não, a gente já mudou, nós já morremos várias vezes. Meu pai morreu recentemente, há um tempo atrás, e eu fiquei super de boa, não me incomodei nada, meu mentor nem deixou, ele falou, meu, você não tem que ficar, tem que dar um exemplo. E realmente, é uma mudança de dimensão, faz parte da vida, a morte, e a gente tem que pensar sobre isso, porque as pessoas vivem como se elas não fossem morrer. As pessoas vivem como se só o vizinho morresse, tá ligado? De repente, pum, você morreu. E aí, você chega lá do outro lado, você não tem base nenhuma, não sabe nada, vai ter mais trabalho, é melhor você estudar isso em vida. Porque a verdade não é, você pensa, você faz sempre planos, planos, planos. É, pra vida. Todo mundo faz planos pra vida, ah, vou fazer isso depois, e de repente, pum, morre. E a qualquer hora a gente pode morrer. Basta você estar vivo pra morrer, né? Então é bom a gente refletir mais sobre isso, né? E a outra pergunta, qual que é? As últimas palavras, quais são as suas últimas palavras? Seu epitáfio, pra quem voltar nesse vídeo daqui, um tempo. Se você seguiu o Espiritismo, você com certeza, a senhora tá bom. E segue o meu canal, Espiritismo Raíssa. E a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida na vida. Não, tudo que eu tenho de dúvida, eu já fui sanado. É mesmo? É. Nenhuma dúvida, nenhuma questão, nenhuma resposta? Nenhuma. Sou um cara muito feliz, satisfeito com a vida que eu tenho. Eu fico pensando, às vezes, que eu devo ser o cara mais feliz do mundo, mas eu não tenho certeza, então. Olha só, hein? Caramba. Então, obrigado, Eduardo, por esse papo. O cara mais feliz do mundo. E você é o quê? O segundo mais feliz do mundo? Beleza? Até mais. Obrigado. E quem for do Rio, tô lá, hein? Até mais. E aí Vamos lá.